E agora as atrações para animar o seu fim de semana. Veja só o que a gente preparou para a Agenda Cultural. A gente começa com música em nossa região, a partir das 4 da tarde de hoje tem show com Kiko Zambianchi, um dos maiores hitmakers do país. A apresentação do cantor comemora os 30 anos de carreira, acompanhado de sua banda e os melhores clássicos no repertório. O show será na área de convivência do Sesc Termas de Prudente e ninguém vai pagar para entrar. Já em Birigui, a partir das 9 horas da manhã deste domingão, tem show com a dupla sertaneja Alte Reis e César Castro. A apresentação faz parte da segunda edição do Café com Viola e vai acontecer no bairro Paulo Avrado. A entrada é de graça. O domingo também será marcado por diversão no Sesc de Catanduva. Logo cedo, às 10h30 da manhã, o público vai poder curtir o espetáculo Rabiba, comandado por Cris Miguel. Três personagens de contos árabes compõem o espetáculo. A cultura desse povo é retratada através de histórias, dança, música tradicional, bonecos e brincadeiras. A apresentação será no quiosque e a entrada é franca. Um pouco mais tarde, às 3 horas deste domingo, a companhia Circo Caramba apresenta ao público do Sesc Termas de Prudente o espetáculo Jerônimo Show. O palhaço Jerônimo preparou para o seu respeitável público um espetáculo no qual irá demonstrar todo o seu talento como músico e artista circense. Além de sua habilidade, sua graça, sua destreza, sua audácia, sua beleza e sua elegância. Diversão é o que não vai faltar. A entrada é de graça. E às 4h30 da tarde deste domingão, tem forró no Sesc de Rio Preto com o grupo Fulô Benedetti. O trio apresenta clássicos do forró num show que passeia pela história da música nordestina e pelos ritmos que compõem essa tradição. No repertório, nomes como Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Elba Ramalho, Amelinha, o Seu Valença e o Rei Luiz Gonzaga. A entrada é totalmente gratuita. E pra fechar? E pra fechar?